Música O CPP realizou no Teatro da Sede Central a reunião do Conselho Superior da Entidade. Estiveram presentes, além da presidência, representantes das sedes regionais de forma híbrida. Os principais assuntos abordados envolveram o Departamento Jurídico da Entidade e foram pontuados em três pilares. Piso, revisão do pagamento dos precatórios e o retorno do andamento dos processos do GGE. Nós tivemos agora a reunião do Conselho Superior do CPP e pudemos abordar esses três assuntos. O piso que foi reajustado esse ano para 4.450 e o Estado de São Paulo como sempre descumpre essa determinação, essa lei do piso, porque realiza pagamento por meio de um abono complementar que não integra o salário base, não incorpora para a aposentadoria, não incide sobre outras vantagens. Nós iremos ingressar com uma ação coletiva, como já ocorre nos outros anos. A questão da revisão do valor pago a título de RPV, que teve uma drástica redução no ano de 2019, em dois terços, então o que era, agora só é pago um terço, os demais, os valores acima, só a título de precatório. E precatório nós sabemos que não há uma data prevista de pagamento. E por último, piso IGGE, sim, muito importante, a gratificação de gestão educacional, uma ação judicial promovida por muitos diretores e supervisores, e que tinha o seu andamento suspenso em razão de um incidente de resolução de demandas repetitivas no Tribunal de Justiça, teve julgamento agora em março, e o Tribunal vem retomando todos esses processos que esperamos que agora sim tenham um resultado positivo. Na ocasião, o Conselho apresentou a nova diretora do Departamento de Turismo, Érica Soares, e aproveitou a oportunidade para fazer o anúncio da parceria da entidade com duas grandes empresas de turismo para a realização de viagens nacionais e internacionais. Finalizou o encontro convidando o Dr. Evandro Pelarin para participar da reunião da diretoria executiva no dia 17 de maio para discutir segurança nas escolas. Música 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 Tchau, tchau.